Confira agora o resultado do Time Mania. Sorteio realizado hoje no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Deixe o seu like, ele é muito importante para o canal. Se inscreva. Muito obrigado. Boa sorte. Dentro de instantes verifique na descrição desse vídeo, os valores dos prêmios ganhos, a quantidade de ganhadores e as cidades do prêmio principal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma